Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer a resenha desse perfume aqui, que é o Vanilla Vibe, o Egeo Vanilla Vibe do Boticário, tá? Já começo falando pra vocês que eu sou suspeita pra falar, eu gosto muito da linha Egeo, eu gosto muito dos perfumes gourmands, então assim, já vai misturando esses fatos aí, e acaba que já é um vator aí que me faz gostar muito do perfume. Esse aqui, eu achei ele lindo, lindo, ele é um azul Tiffany, do jeito que eu gosto, eu acho linda essa cor, pra mim é uma das cores mais lindas, bem fosco, eu vi até o Johnny e a Juliara falando que ele parece aquele picolé, ó, aqui em Minas a gente chama de blue ice, mas tem gente que chama de blue sky, céu azul, o que seja, ó, parece mesmo. E ele mistura com essa cor aqui, que é a cor mais linda, que é um rosinha, bebê, coisa mais linda, tô apaixonada. Esse aqui eu recebi, mas eu já comprei o hidratante, tô esperando chegar, acho que com o hidratante, então, vai ficar uma delícia. Na caixa dele, gente, que eu já joguei fora, que eu já abro e vou jogando fora, tem um cupcake. O que me remeteu muito é ao que ele diz, eu já venho falando pra vocês que as minhas resenhas são resenhas de consumidora, tá? Eu não sou entendida em nada do negócio, eu não sou estudada nisso, então eu leio aqui no Fragrantica um pouco sobre o perfume e conto pra vocês o que eu achei na minha pele, tá? Então eu abri aqui o Fragrantica e aqui tá escrito Egeo Vanilla Vibe de Oboticário é um perfume oriental, especiado, compartilhável. Eu não concordo com isso, quem sou eu pra concordar, né? Mas eu não concordo, pra mim ele é muito gourmand, muito gourmand mesmo. E compartilhável, cada um usa o que quiser, pra mim ele é muito gourmand. Egeo Vanilla Vibe foi lançado em 2020, o perfumista que assina essa fragrância é Emilie Bevier Copperman. As notas de topo são pimenta rosa, frutas vermelhas, bergamota e folhas verdes. As notas de coração são pétalas de rosa, lírio do vale, coco e ciclamen. E as notas de fundo são almisca, cedro, amba e baunilha. Gente, por que que eu não gosto de... Ou eu compro perfume no escuro, ou eu gosto de ouvir resenhas onde as pessoas falam das sensações dos perfumes. Por quê? Porque eu lendo, não parece que eu tô falando desse perfume, sabe? Eu lendo aqui, essa... No fragrante com as notas, não parece que eu tô falando desse perfume. Justamente por isso, porque eu não sou estudada, eu não sou entendida de nota. Então, eu conto pra vocês justamente o que eu senti. Pra mim, tem cheio de massa de bolo de baunilha. Ele é delicioso, você sente um ardidinho nele mesmo. Eu não sinto nota verde, nada disso. Eu sinto, talvez, esse toque, sim, de frutas vermelhas. Mas ele tem cheiro... Minha boca enche d'água, ele tem cheiro de massa de bolo. Sabe quando você tá fazendo bolo de baunilha? Que você tá batendo a massa, que ainda é um cheiro frio, não é um cheiro quente? Gente, é exatamente isso que eu acho desse perfume aqui. Eu sinto esse cheiro, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu sinto, sim, um cheirinho de frutas vermelhas, mas eu sinto esse cheiro. Na minha pele, ele fixou bem, tá? Não foi, ó, muitas horas, mas também não foi um perfume água de chuchu que pouco fixou. Não, ele foi um perfume que fixou bem na minha pele. Eu gostei de como ele ficou na minha pele. Um doce bem gostoso e um doce bem diferente, tá? Eu achei que ele é um doce desses diferentes... Eu não achei ele mais do mesmo. Eu não achei que o Boticário fez um Egeo mais do mesmo. Como eu achei aquele Egeo On, sabe? Eu achei um perfume docinho, gostoso, mas mais do mesmo. Esse aqui não. Esse aqui eu achei que o Boticário acertou demais nele. Então, eu gostei muito desse perfume. É um perfume que, assim, com certeza, se tiver... Se descontinuarem, eu vou querer pegar um backup pra deixar. Eu já até gosto, né, de comprar backup e deixar. Só que ele não veio na latinha. Eu fiquei chateada. Ele não veio na latinha. Eu gosto muito das latinhas do Egeo. Ele veio na caixa. Então, eu não sei se eles vão fazer latinha, se eles não vão. Eu acho que uma lata dele ia ser linda, né, gente? Mas o meu veio na caixa. Bom, essas foram as minhas impressões desse perfume. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado um pouco a vocês. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti